A Juruxi A Juruxi A Juruxi A Juruxi A Juruxi Gamberoni Gamberoni A CIDADE NO BRASIL 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 jove É do filho É do Espírito Santo em nome do Pai é do filho é do Espírito Santo a veste branca no sentido da veste branca é bonito e profundo a criança nasce para Deus e está nesse momento puro os pais e padrinhos passam um para o outros quando na fé possam com todos os santos ir ao encontro do Senhor quando Ele vier. Já me sou seme. Ok. Eu gostei da Briga. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que? Olha o cacique de ramo. O comandante, capitano ali está com frio, sempre com o chapéu na cabeça. Não, sabe o que é? É o frio na cabeça. É porque quando vai tomar banho, ele molha muito o cabelo. Ele fica muito molido. Oh, oi. Obrigado, Pedro. O Fernando, a fotografia do... É. Não tive mais nada. Não, agora não. Quantos anos temos agora? Quase 300. Quase 200. É Natal.